Música Música Min a vai de na cã da alfa depende de você Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Não vai botar, não vai se matar Não vale se perder Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Tem um gol! Vai parar! Vai parar! Vai parar! Vamos fazer um freestyle Vamos reparar em cada detalhe Vamos ver quem é aniversário Vamos matar quem está roubado Não está preparado Ela não é uma boa rima No caso nós te assassina Seja pra baixo, eu já vou vim pra cima Porque eu vim pra matar Eu vim pra fazer a esperança Ou eu vim pra fazer a matança Encontrar rima, importante aliança É diferente do que você pensa, parceiro, você foi em vão Vem pra fazer assassina e já eu vim fazer a ressurreição Fique milagre, mas independente mano é um ataque Inversário, inversário, independente de tudo Na minha frente só vejo o caraque Que não consegue nem rimar e encaixar É que eu nem fruto ao atabaque E é por isso mesmo que prisão na lixeira Pronto para teu abate Pronto para teu abate Vou fazer improvisa ser mene Eu sou de quebrada Nasci no atabaque Hoje na minha frente cê morre nele Porque eu tô reparando Mano, cê não sabe improvisar na minha frente Cê tem a cara de inteligente Mas cê tem umas rima de incompetente Vai ser o naureza na sua pedida Eu me paro do invadir o meu versado Posso nadar sua frente nas suas costas Ou rimando ao teu lado Independente quando da minha posição Vejo o oponente a cara no chão Vai me ter que viver que eu represente o teu coração Eu tô com o mic na mão Com o mic na mão Mas sem mic na mão Você não representa Agora se ausenta Mas te presenteia Enquanto a turma se apresenta E eu realmente Falou do lado Do meu lado Você até manda bem Só que na minha frente Eu nunca vou ter mais dó de ninguém Não vai ter dó de ninguém Na sua frente é melhor que eu quando mais bem Pois o meu lado aqui é que o karma Ele não tem quando só te convenho E deixe o nome Que agora que eu falo Como eu disse É o meu seu Jesus Se eu tivesse em um mic Que me aguarde Tão Santa Cruz Tão Santa Cruz Me sinto a tabela Vou fazer improviso Esse alma te volta Realmente a vida é uma arma A arma é batalha Tudo que vai em volta Por que? Mano eu vim pra matar E vocês podem gritar Porque eu sei que aqui tem animador Só que tem que ter energia pra trocar Uma arma que vai e volta Na verdade cara Ela só vai avante Porque o tiro que vem de frente Ele só vai pra frente É uma pumeiranga E nem que eu faço Eu não falo É por isso que eu falo Que agora que é sem gló O tiro que vem de frente Só vai pra frente Sem cair É só tem tudo que é igual Brrrr 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 E ele te faz que eu tenho dó Segura o P.O. Segura o P.O. O voto é reba pro terceiro Nosso rapaz é maior Segura o P.O. Segura o P.O. E vem do P.O. Vem do P.O. Vem do P.O. Segura o P.O. Que é feito no homenagem chegou Como eu disse parceiro No momento que com Deus vai que me presenteou Como disse esse no dominal Tem que correr atrás senão vai ser pior Ou eu também te deixo lá na praça Largado, deitado e volto, indominal ou a cama E ninguém não toma Quero toma pra me dar lama Enquanto que se eu bato o ataque Nemo, bate uma ranga Enquanto eles tão querendo ser mais um dono de a cama Eu decentei que existe a paz A guerra sem Jesus da Lai Lama Da Lai Lama Eu vou fazer o meu supervisado Agora eu tenho certeza que eu mato esse arrombado Porque eu tô conversado e não tá preparado Ele falou de efeito dominó O B.O. Porque aqui eu presto, mano O bagulho de efeito dominó Eu já derrubo em um e que se for do resto Porque eu vou pra lá tá Vou com esperança de assassinar em Romana De efeito dominó tá falando Tá me deitando, mas cê tá só pagando Sabe por que a rima se adianta? De cruz cê falou do santa Realmente eu posso me deitar igual a grama E tudo se tenta levantar Pra meu parceiro eu já pego a palo Nem me calo Vai pro palo Afinal mano cê fica com tudo que eu tô com decisão Diga galo Entente malo Agora eu falo não é em vão O galo com galão Se quem já teve que andar a pé Só eu entendi vinte pro seu galão Vinte pro meu galão Eu quero combustível Eu quero ouro diesel Eu quero fazer armentível E eu quero ter um talento perceptível E o que eu tô reparando meu mano Sabe por que? Eu sou mais ligeiro Pra que não tinha 4 e 4 Então eu quero um posto musão Esse país inteiro O que é combustível Seja como ódio ativada Parceiro eu só quero minha rima Porque eu vim pra botar fogo na casa E tu tentou apagar com gasolina Por isso parceiro que é diferente Olha o prêmio Pra quem tem que apagar com a taquerozina Vai ser pra cair o aziqueiros treino Então aziqueiros treino cê treino Cê tá ligado que eu faço meu jogo Eu não preciso de gasolina na rima Só um simples bolso Eu já pego a fogo E tô te ensinando Vou fazer um verso improvisado Aqui na sinceridade Fraco é teu povo Pagar de gasolina Se eu posso te matar Só com a suplicidade Parceiro você era um pós-profilis Na caixa Mais diferente da rua Fica grande em bolso Depois que você teve Eu vou usando o rumo Você virou um isqueiro Cabeceto no meu bolso E entendi meu parceiro É muito fácil Por isso que agora você canta mais pra frente Enquanto você é um ponto No isqueiro no meu bolso Eu usei a rica de chapa quente É um headset no seu bolso Eu vou fazer um verso improvisado Porque aqui eu mando bem Pelo seu esqueiro E caio no seu bolso A coisa mais valiosa Que o seu bolso tem E vou te ensinando Vou fazer um verso improvisado Aqui você só apanha Realmente você é uma caixa de fósfora Na minha frente Risca pra ver se você ganha Fechou! 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 Fechou!